Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou te contar, vou te mostrar uma dica que eu vi aqui no YouTube, no canal Ficando Gata, sobre como você pode descobrir se o seu protetor térmico está sim ou não protegendo os seus cabelos do calor, do secador, da chapinha, do modelador. Então se você gostou do tema do vídeo de hoje, vem comigo! Bom gente, já temos um vídeo aqui no canal onde eu trouxe para vocês todos os protetores térmicos que eu tenho utilizado até o momento e hoje vou pegar um desses protetores para trazer para vocês e mostrar, tirar a prova dos nove se realmente esse produto está sim, sim ou não, protegendo o cabelo na hora da secagem, na hora da modelagem. Lembrando que é sempre muito importante você utilizar o protetor térmico em todas as utilizações de secador, modelador, chapinha, enfim, qualquer fonte de calor que você vá utilizar no seu cabelo. É super importante que você utilize sim, protetor térmico, fluido termoativado, fluido termoprotetor, enfim, certo? Então agora eu vou deixar um vídeo rodando para vocês com essa comprovação, com essa prova dos nove e vamos ver no que que deu. Roda aí! Bom gente, então eu vou utilizar esse balme selante, olhos marroquinos da Mende Milenar, que ele contém protetor térmico, então vamos fazer o teste com este produtinho aqui, tá? Eu vou pegar um pouquinho dele, ó, tá? Deixa eu botar aqui e vou aplicar aqui na minha mão. Ó, ficou bastante. Ó, vou fazer assim essa rodinha, tá? Ó, apliquei aqui o produto, não reparem nas unhas que estão para ser feitas, ó. Então, o que que eu faço agora? Eu vou fazer a utilização do secador no dorso da minha mão durante um minuto, tá? Ó, uma distância de uns 15, 20 centímetros, mais ou menos, que é o que a gente deve manter do cabelo. E vamos ver se vai dar certo ou não, se esse balme selante da Mende protege sim ou não os fios. Então, bora lá! Vou deixar o secador no máximo, tá? E também vou usar no máximo o jato, certo? Então, bora lá! Bom, gente, não vocês puderam ver que eu fiz a secagem, né? Como se fosse a secagem dos cabelos. Aí, como que funciona? Você, após fazer essa secagem, né? Você fazer essa simulação de secagem, você vai notar que ao redor não tá dando pra ver pela filmagem. Eu vou ver se eu consigo tirar uma foto e publicar pra vocês aqui no vídeo, tá? Já deixar aqui num cantinho pra vocês. Nós conseguimos ver direitinho aqui, olha, toda essa volta aqui, ela está mais branquinha, tá? Ou seja, aqui onde a gente, onde nós passamos o protetor térmico, sim, protegeu bem o cabelo. Já ao redor da pele aqui, onde não tinha o produto, está bem mais vermelha. Aqui a gente vê quase que já está o tom normal da minha pele, tá? Dentro desse perímetro, digamos assim, onde eu apliquei o produto. Pelo vídeo, eu não sei se está dando pra vocês verem. Vocês fazem esse teste, não é logo que você desliga o secador que vai aparecer se realmente protegeu ou não. Então, passado alguns segundos, você vai notar direitinho onde foi que você aplicou o seu protetor térmico e onde não tinha nada de protetor térmico. Vocês vão notar essa diferença. Então, esse Balm Selante da Mendy, super aprovado, tá? Ó, vocês estão conseguindo ver aqui, ó? Cadê? Aqui, ó. Acho que agora deu pra ver no vídeo, nessa regiãozinha aqui, ó. Que ela está quase no tom da minha pele e aqui já está bem vermelha, ó. Aqui está a cor da minha pele e aqui está bem vermelho. Ou seja, esse produto aqui protege bem o cabelo, tá? Então, agora, voltamos ao vídeo. Bom, gente, o sorriso já está aqui do meu lado, então vocês puderam ver que super, sim, deu certo esse teste. Foi possível observar que, enquanto estamos com o jato, né, na região onde não tem protetor térmico, a pele, sim, ela fica mais avermelhada, o calor vai chegar, vai, mas o que nós temos que observar é protegeu ou não protegeu nada? Onde estava com o produto? Ficou mais protegido? Ficou mais avermelhado? Não ficou? Teve diferença? Então, é isso que você tem que focar quando você for fazer esse teste. a prova dos nove, digamos assim, do seu fluido térmico, do seu protetor térmico que você tem utilizado aí no dia a dia ou quando você faz uso de fontes de calor no seu cabelo, certo? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Foi um vídeo rapidinho para mostrar essa dica de saber se sim ou não, se o protetor térmico está funcionando, se não está. Deixe aqui nos comentários se você já fez esse teste com o seu protetor térmico, se realmente ele protege ou não. Deixe também aqui nos comentários qual protetor térmico você está utilizando no momento que eu vou adorar saber e eu adoro dicas novas também. Eu adoro que vocês deem sugestões de produtos, de vídeos, enfim, certo? Então, deixe aqui nos comentários, não esqueça. Muito obrigada pela companhia de vocês. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, ative o sininho e deixe o seu like para o nosso canal crescer cada vez mais. Não esqueça de me acompanhar também lá nas redes sociais, lá em tempo real. Eu trago todos os produtos para vocês. Os links estão aqui no box de informações. Muito obrigada pela companhia. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!